Filma aí, filma! Filma qualquer momento! Pô, tá gravando já mano? Fazer um caralho, não bater? Ah, não vai merecer isso de gravar! Mano, filma! Filma! Começa! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Nossa, que dó véi! Já tá gravando? Já mano! Então vai! Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no